Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, onde trazemos as últimas e principais notícias que repercutiram nas últimas horas. E parece que o caso de Deolane Bezerra está muito longe de ser resolvido. Além de todos os pedidos feitos pelos advogados de Deolane, solicitando que a advogada influenciadora seja solta para responder ao processo em liberdade, agora apareceu outras situações relacionadas à sua família. Mas antes peço que você tire apenas um segundinho para deixar o seu like, para apoiar o nosso trabalho e se inscrever caso ainda não for inscrito. Pois bem, as duas últimas notícias que chegaram foram relacionadas a uma das irmãs de Deolane, que se chama Daiane Bezerra. Foi descoberto recentemente que Daiane namorou um traficante internacional ligado ao PCC e era membro também de uma máfia que atuava no leste europeu. O ex-namorado de Daiane era envolvido com tráfico de cocaína escondida em containers de navio. O nome dele é Jamirilton Marquiori Calmon, conhecido como Jamir, e que foi presa em 4 de setembro de 2017 na zona leste de São Paulo. No momento da entrada da polícia no domicílio dele, ele dormia ao lado de Daiane. Em 2021, ele foi condenado por tráfico e organização criminosa. E a última notícia que saiu na tarde de hoje, apurada pelo portal Léo Dias, é que a irmã de Deolane foi presa. O caso aconteceu em 2013, quando Daiane Bezerra tinha apenas 23 anos. Segundo o portal de Léo Dias, Daiane Bezerra tem uma história marcada por problemas legais, tendo sido presa há exatamente 11 anos atrás e o crime por qual ela respondeu foi de falsidade ideológica e estelionato. Crimes previstos nos artigos 299 e 171 do Código Penal Brasileiro. Na ocasião, Daiane foi acusada de cometer crimes de falsidade ideológica e estelionato contra a empresa de hipermercados Carrefour S.A. Por enquanto, a empresa Carrefour não se pronunciou e nem a assessoria jurídica de Daiane. Parece que quanto mais se mexe na história da vida de Deolane e de sua família, pior fica. E a advogada sempre teve muito orgulho de dizer que trabalha com a lei e suas irmãs também. Sempre muito orgulhosa nas redes sociais, de suas conquistas e de sua profissão. Mas parece que agora o jogo está virando contra ela, não é mesmo? Deixa aí nos seus comentários a sua opinião. Coloque aí abaixo pra gente saber o que você acha desse caso. Se você gosta de Deolane, qual a sua impressão de tudo que está acontecendo. Nós vamos gostar de saber. E por favor, deixe seu like no nosso canal e se inscreva para nos ajudar no nosso trabalho.